Aplausos E hoje eu quero Celebrar com vocês Os 800 inscritos Conquistados Aplausos Até a edição E nós conseguimos Os 800 inscritos Muito, muito Muito, mas Muito obrigado a vocês Que conseguiram bater Essa meta pra gente Gente Vocês conseguiram bater a nossa meta De 800 inscritos Vocês são de verdade Essa legião Essa turma Que sempre me acompanha Desde os primórdios Deste canal aqui Então mais uma vez Eu agradeço do fundo do meu coração Que vocês Tenham conseguido bater 800 inscritos Agora nós temos uma nova meta Que é agora 850 inscritos Sim, meus amigos 850 Tá certo? Esse é o novo número A nova meta 850 a partir de agora Neste exato momento E se você que curte os vídeos do canal Desde os primórdios dessa bagaça aqui Você vai deixar o like o mais nervoso possível Se você ainda não se inscreveu Se você ainda não se inscreveu Nesta bodega aqui Faça um favor pra mim Amigão Vai aí É só apertar aqui Regaça o botão No dedo do botão de se inscrever E depois disso você Arregaça Arregaça o dedo aí Nesse botão Aí desse sino aí Que tá aparecendo aqui No canto superior Que é a direita É só você apertar Ativar o sino da falsificação E você recebe Todos os vídeos Do canal aqui Sempre que sair Quando puder Então beleza Então sem mais Vamos pro vídeo de hoje Puxa a vinheta E vamos embora Porque Hoje é dia de celebrar 200 inscritos no canal Uhul Uhul Bom, meus amigos Pra começar Um pé direto Este vídeo Eu quero trazer pra vocês O Top 5 O top 5 Aqui ó Aqui ó Toca aí moleque Toca aí que é nóis Top 5 Melhores momentos aqui Deste canal aqui E só tem Pêrolas Deste canal Que eu quero trazer Pra vocês aqui Em forma de homenagem Aos 800 inscritos Batidos aqui Nesta botega aqui Beleza? Então O nosso Quinto lugar de hoje O nosso Quinto lugar de hoje Vai Para Aversão Da propaganda Das organizações Tava já Afeto por mim Anunciou um Produto que nem Existe Acho que É um negócio Louco Que eu inventei Aí Mas É meio que Eu fiz uma homenagem A um antigo programa Que passava na televisão Bem antigamente Mas eu resolvi fazer A minha versão E por isso Vocês Ficam com esta Pérola No nosso Quinto lugar de hoje E vai Ei você Você precisa de Alguma coisa Pra poder comemorar O ano novo Com os amigos E a família Você está Precisando De aquela Força E não tem Nada Pra poder usar Na comemoração Do ano novo E é claro Que você Precisa De um produto Revolucionário Pra poder Deixar o seu dia Ainda mais feliz Chegou A Tassa Descontento Tava Jara Você pode beber Uma Tassa De água Compre agora Ou adquira Já agora A sua Taça Descontento Tava Jara E o copo Desgasteito Tava Jara Nosso quarto lugar De hoje Se prepare Pra dar risadas Porque O nosso quarto lugar De hoje Foi O dia Que eu Esta pessoa Aqui ó Que tá mais feliz Que pinto no lixo Com os oitocentos Escritos Batidos Aqui Ó Oito Zero Zero Oitocentos E o nosso quarto lugar De hoje Vai para O dia Em que eu Reduplei Os melhores Memes Que estavam Em alta Daquela época Inclusive Um Inclusive Um Desses memes Que eu consegui Fazer uma façanha De dublar Igual Segui um vídeo E vou mostrar Meus amigos Como eu ia dizendo Pra vocês O quarto lugar Da nossa lista Aqui Nosso top 5 Melhores momentos Do canal Foi o dia Que eu fiz A redublagem Dos memes E o melhor momento Vai para Redublagem Do meme Do Irineu Você não sabe Nem eu Versão LNDL Então Fica aí Com nós Quatro Lugas A cada flagrante Uma reação Negativa Além do gesto Obsceno Nenhuma vontade De falar Com a nossa reportagem Não quer falar O nome do senhor Pra gente Irineu Você não sabe Nem eu Ele responde Com ironia Mas Quem acha Graça Dessa situação Voltando aqui Pessoal E agora sim Em definitivo Terceiro lugar Da nossa lista Do nosso top 5 Melhores momentos Aqui Do canal LNDL TV E o terceiro lugar E o terceiro lugar Vai Tchau E aí, vem cá, vai! Não vira! Vira Lê! Vira! Vira Lê! Vira! 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 Vira Lê! Na direção da luz Lê! E agora se preparem para o nosso segundo lugar da lista que eu vou garantir para vocês o segundo lugar está demais porque esse é um dos momentos que entrou para a história do canal o dia em que a minha madrasta se recusou a ser filmada o dia em que ela se recusou a aparecer aqui no canal esse é o melhor momento que vai para o nosso número 2 de hoje então pode rodar oi 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 oieee oi oi iã Agora senhoras e senhores Contemplem o primeiro lugar Deste top 5 melhores momentos Do canal de NDE TV Agora se vocês vão ver O primeiro lugar Deste ranking Meu Deus do céu Eu já estou quase pirando Eu já estou quase surtando O primeiro lugar O dia Em que esta pessoa Que esta pessoa aqui Aqui ó Esta pessoa aqui ó Com quem você fala Neste exato momento Mostrando o seu talento E qual é o seu talento LNDR Qual é Qual será o seu talento LNDR Além de gravar vídeos Para este site vermelhinho Chamado Youtube É o que você vai ver No nosso primeiro lugar Só sente esta vibe maravilhosa O dia Em que eu fui Elogiado Pela mídia Aqui Da nossa cidade De Itatina Bahia Só assistam Este momento Épico Do nosso Top 5 Então Assistam galera Assistam porque Eu já estou me sentindo honrado Caramba Só assiste vai Ao som do DJ LNDR Se fez presente Tocando as melhores músicas Do seu repertório Queridos Esse foi o nosso especial De 800 inscritos E que venha mais inscritos Porque Estamos Estamos A 200 inscritos De distância De batermos Aquela meta De mil inscritos Ou seja 1k Falta 200 inscritos Para a gente bater Aquela meta final De mil inscritos Então Para vocês Me ajudarem Nesta jornada Rumo a mil inscritos Se vocês Estão comigo Nessa Deixa seu like Aqui Já se inscreve No canal Se você ainda For no novo Caraca de paraquedas Porque essa é a primeira vez Que você esteja vindo E depois Desativam O sino Das notificações Para receber Os vídeos novos Que saem todas As semanas Aqui do canal E olha O que eu vou falar Para vocês galera Vamos indo Rumo A 850 Mas faltando 200 inscritos De distância A gente bate Mil inscritos Ou seja 1k É isso mesmo Que você ouviu Beleza Então é isso aí Vamos nessa Eu e vocês Vocês e eu Vamos unir Nossas forças Vamos unir por aqui No próximo vídeo A gente se encontra Valeu galera Fui Fui Valeu 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 Fui Valeu Valeu